Vocês vão curtir mais um pouquinho, mais uma rodada especial ao som da Super Banda É um balo sim! O VIVO! O VIVO! O VIVO! Bora, sucesso! Eu vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse coxinho pra você Eu vou chorar, eu sou a ninguém ver Eu abro mão do meu amor, te deixei voar A fase que a gente chegou, não dá pra continuar Você me abraçando, querendo soltar Porque quando não quer dois no fim Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte No seu novo romance E esse é o sério Eu brinca com a cara de alguém Que te ame Eu abri mão do meu amor, te deixei voar A fase que a gente chegou A fase que a gente chegou, não dá pra continuar Você me abraçando, querendo soltar Porque quando não quer dois no fim Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte Do seu novo romance Que você não faça o que fez comigo Aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte Eu te desejo boa sorte Do seu novo romance E esse é o sério Não brinca com a cara de alguém Que te ame Eu te desejo boa sorte Depois, vejo o meu emprego Na minha geladeira É só o vigilo Depois do sacanagem Que ela fez comigo E com o coração E o bom salido O que aconteceu A bebada perdida Tô tendo mais ouro que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não perco meu celular Nunca preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não perco meu celular Nunca preciso ligar pra você Mas, vejo o meu emprego Mas, vejo o meu emprego A bebada perdida A bebada perdida Tô tendo mais ouro que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não perco meu celular Nunca preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não perco meu celular Nunca preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta É, a vida de solteiro não tá indo como eu esperava Não tá soma nem nada, é Não queria conversar, mas não tô sentindo muita falta Cê também tá na vibe de balada Ouvi dizer que tem saudade lá de casa E ai, 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 o som que a gente tava No sofá da sala Dorme comigo, sem compromisso Se a gente acordar, amigo, eu juro que me descer Dorme comigo, paga pra ver Que a gente vai tá namorando quando amanhecer Dorme comigo, sem compromisso Se a gente acordar, amigo, eu juro que me descer Dorme comigo, paga pra ver Que a gente vai tá namorando quando amanhecer É, a vida dos roteiros não tá indo como eu esperava Não tá somando em nada, é Não queria a conquista, mas eu tô sentindo muita falta Cê tão vendo que ela vai te balar, ouvi dizer que tem saudade lá de casa O som que a gente tava, no sofá da sala Dorme comigo, sem compromisso, se a gente acordar, amigo, eu juro que desiste Dorme comigo, não paga pra ver, que a gente vai tá namorando quando eu crescer Dorme comigo, sem compromisso, se a gente acordar, amigo, eu juro que desiste Dorme comigo, não paga pra ver, que a gente vai tá namorando quando eu crescer Dorme comigo, não paga pra ver, que a gente vai tá namorando quando eu crescer Dorme comigo, quem foi na casa eu não esperava, eu segui minha vida até na ponta, eu segui a terra Dorme comigo, fina, eu saio pra onde ela tá Cada vez que eu fosse contra a boca, tava eu morri a cidade E ela tava tão bonita, cada vez que eu fosse contra a boca, o senhor me não tava batendo, tava tão na porrada Eu implorei pra voltar, ela me batendo na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Eu implorei pra voltar, não me manda embora, sou preso da sua vida, ela só liberdade pra beijar Vai ter quem me aceita de volta E do fim e no fim da rainha, eu saio pra onde ela tá E ela tava tão linda, cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando boada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porém eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso da sua vida, na sua liberdade, vamos já Vai ter que me aceitar de volta Toma essa a vida, senhor E aí Tô parado aqui na BR Tô vazio de virar de estrada Se não assiste na internet A saudade você tá bloqueada Aqui, bebe-se beijar no copo de religião Lugar bem feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse doquinho me jude Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse doquinho me jude Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A diz, minha amada, pisa Tô parado aqui na BR Tô vazio de virar de estrada Se não assiste na internet A saudade você tá bloqueada Aqui, bebe-se beijar no copo de religião Lugar bem feito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse doquinho me jude Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse doquinho me jude Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A diz, minha amada, pisa Quando toca a pisadinha Esse doquinho me jude Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse doquinho me jude Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A diz, minha amada, pisa Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Agora eu tô sozinho Agora eu tô sozinho O meu bar nem uma vai acabar Abraço nenhum vai te prender A boca até vai galejar e beijar Vou contar pra morrer Seu descompromisso tá falado na boca do povo Imagina, o nível é de chou Meu namorado incomodo Muita gente, eu só tenho incomodo muito mais Eu só tenho incomodo muito mais Meu namorando me incomodo Muita gente, eu só tenho incomodo muito mais Eu só tenho incomodo me incomodo muito mais Agora eu tô sozinho Não abracei, não dá pra te amar Não abracei, não dá pra te aprender A boca até vai galejar de beijar Vou contar pra voer Se eu te encontro, eu já tava olhando Na boca do povo Imagina, eu vivo em neve e solto Meu namorando me incomodo Muita gente, eu só tenho incomodo muito mais Eu só tenho incomodo muito mais Meu namorando me incomodo Muita gente, eu só tenho incomodo muito mais Eu só tenho incomodo muito mais Meu namorando me incomodo Muita gente, eu só tenho incomodo muito mais Eu só tenho incomodo muito mais Meu namorando me incomodo Muita gente, eu só tenho incomodo muito mais Eu só tenho incomodo Me incomodo muito mais Sai do medo, acorda no meu coração Confira ele aí, não deixa de entrar Você vai, você vem, mas eu saio do lugar Quando eu quero, óbvio, pra ver você atrapalhar Eu tô sofrido, mas eu posso vagar Deixa de ser meu empatálogo Usar minha cama se quer, sair de montar não pode Deixa de ser meu empatálogo Queimar meus esquemas se quer, a minha sou bicho não pode Deixa de ser meu empatálogo Usar minha cama se quer, sair de montar não pode Deixa de ser meu empatálogo Queimar meus esquemas se quer, a minha sou bicho não pode Empatálogo Sai do medo, acorda no meu coração Você não lembra, então deixa ninguém entrar Você vai, você vem, mas não sai do lugar Quando eu quero, óbvio, pra ver você atrapalhar Eu tô solteiro, mas eu posso vagar Deixa de ser meu empatálogo Usar minha cama se quer, sair de montar não pode Deixa de ser meu empatálogo Queimar meus esquemas se quer, a minha sou bicho não pode Deixa de ser meu empatálogo Usar minha cama se quer, sair de montar não pode Deixa de ser meu empatálogo Queimar meus esquemas se quer, a minha sou bicho não pode Empatálogo 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 Amém